Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o Cerveja para Amadores e neste vídeo eu estou aqui com a Zilertal IPA. É uma cervejaria uruguaia, né? Eu acho que é até bastante comum de você encontrar aí nos supermercados, por aí afora. Só que normalmente você encontra a Pilsen deles, né? Normalmente até uma garrafa grande, não sei se é um litro ou próximo disso. E eu até fiquei um pouco surpreso de ver a versão IPA deles, né? Nessa lata aqui bem bonita e tal. Então, vamos a ela. Eu não tenho grandes expectativas com ela, por quê? É uma cervejaria comum, né? Uma cervejaria de massa, uma cerveja relativamente barata. Então, sei lá, vai, é uma brama da vida lá do Uruguai. Só que é uma IPA, então a gente prova, né? A gente experimenta, vamos ver o que que dá. A cor tá bonita, ó. Tá até um pouco mais escura do que eu esperava. Mais translúcida, né? Contra a luz ela fica bem bonita. É legal. Cheiro também bem bom. Não é aquele cheiro mais forte, aquele cheiro mais... Bupulado que a gente sente normalmente em cervejas mais artesanais, cervejas mais... Mais refinadas, vamos dizer assim, né? Mas, cheirinho legal. Cor bonita, espuma legal, deu uma formação boa. Vamos ver. É, nem boa, nem boa. É um tipo de IPA, até a cor denuncia um pouco isso. Ela não é tanto... Ela é amarga, ela tem o amargor. Tem a característica principal da IPA, que é o amargor. Mas ela também é bem maltada. Ela tem um... Um dulçuro acompanhando ali. O malt, ele tá bem presente também. E faz um conjunto bem agradável. A cerveja... Que não foge das características, mas ao mesmo tempo, ela é... Tranquila de se beber. Até pra quem não conhece muito, pra quem não tá tão acostumado, não gosta tanto de cerveja amarga. Bem legal, bem agradável, bem tranquila de se beber. Valeu, então é isso. Até a próxima.